Souza para a batida, 7 minutos, vai tomando posição para fazer a cobrança para o Timbu Já está autorizado, Souza na bola, correu, olhou, bateu, gol! É gol, é gol, bola na rede, é gol, é gol! É gol, é gol, a bola está lá dentro, eu estou feliz nesse momento, é gol, é gol, a bola está lá dentro, eu estou feliz nesse momento Alegria, 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 alegria da torcida bicampeã pernambucana! Não te calma, paciência, tranquilidade, bateu com muita categoria, o goleirão foi deslocado para o lado esquerdo Souza bateu mais do centro para o lado direito e a bola balançou a rede, de pé direito ele balança a bola A bola balança a rede e a rede balança o coração da galera, o Berrubra! Não te calma! Souza, catão na equipe do Náutico, camisa número 8, na marca de 8 minutos, mexe no placar do Futebol Globo, o CBN Náutico, agora tem um, Maguari, Maguari não tem nada!